Música Fala rapaziada, peguei meu pai hoje aqui ó, ele vai mostrar pra vocês a melhor massa de morango E vocês pediram pra gente, ah como que faz a massa de morango Aí vem um sempre falar assim, ah eu faço com suco, eu faço com suco, faço com gelatina Não é rapaziada, não é, a massa de morango como eu sempre falei A massa de morango nada mais é pela base de sorvete ó Base de sorvete de morango ó, aqui ó, da Marvy Você encontra todos os sabores, então todas as massas que tem sabores Os grandes pescadores usam a base de sorvete A base de sorvete ó, quer ver, eu vou falar pro meu pai abrir aqui ó, quer ver ó Olha aqui ó, pra vocês terem noção, olha como que é a base de sorvete ó A base de sorvete além de dar o cheiro, o gosto, o sabor Ela é mais forte do que suco, do que gelatina, essas coisas E hoje a gente vai mostrar pra vocês como que faz a massa de morango Isso Aqui ó, meu pai já pegou aqui uma xícara de ração de peixe Uma xícara de ração de peixe Moída, olha lá ó Triturada né Aí você vai me perguntar qual que é Essa daqui a gente sempre usa laguna A 2.6 grama né 2.6 grama da laguna 36% de proteína Aí você pode tá moendo também uma P40 E vai do gosto né A P10, entendeu Vai da ração que você tá acostumado a pescar Seno de peixe Essa daqui é a ração de peixe Aí agora aqui ó, meu pai vai misturar aqui um pouco de farinha de trigo Um pouco de farinha de trigo Essa daí não precisa medir né É, essa daí é pra dar liga né pai É, pra dar liga só Aí como meu pai já tem um pouco na cabeça Aí já põe só um pouquinho de farinha de trigo pra dar liga Pra dar liga ó E agora ele vai pôr a base de sorvete né Isso A base de sorvete Essa aqui é a base de sorvete Eu vou colocar aproximadamente 2 colheres de sopa Cheio ó Olha lá ó Uma E ela é bem vermelha ó Essa daqui que é de morango né Ó, vou mostrar aqui pra vocês de novo Olha lá a validade ó 22 do 9 do M23 Lote tal 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 Morango tropical Para sorvetes e sobremesas É fins alimentícios Ou seja É pra fazer o sorvete mesmo É pra poder comer Não faz mal nenhum Não, não faz mal Olha o cheiro que fica Aí agora ó Meu pai vai acrescentar também Um pouco Desse corante aqui ó Olha aqui ó Corante Deixa eu colocar a mão aqui Vou mostrar pra vocês aqui ó O corante Vermelho natal É um corante líquido Ó Deixa eu ver se pega aqui ó Mistura de corante Artifícios Para fins alimentícios Ó Bem aqui embaixo Aqui ó Vamos ver se pega aqui ó Fins alimentícios Então é tudo comestível Não vai me colocar Corante vermelho Daquele de tintem Rapaziada Aí lascou hein Esse daqui É corante De comida Corante de comida Olha lá Meu pai vai colocando Pra que isso daqui? Pra dar uma cor mais Avermelhada Entendeu? Meu pai vai acrescentar Um pouco de água Agora aí ó Pode pegar aqui na xícara Aqui mesmo pai Eu vou Isso Já um pouco aqui Vou pegar aqui na xícara Listo E coloca um pouco Já de corante Na água Na água Que a ideia Nossa aqui Além da massa Ter o cheiro O gosto E ficar também Com uma corzinha Também né Dar uma corzinha Nela né Olha lá ó Olha que toque Ela fica Aí ó Aí você vai Dosando aos poucos A massa Não pode colocar De uma vez só Porque senão Ela vai virar Uma sopa Você vai perder Os ingredientes Vai ter que aumentar A massa Aí já viu né Se você quiser Dobrar A massa É que essa daqui Vai dar uma porção boa Uma bola de massa Se você quiser Dobrar Você coloca Duas xícaras De ração de peixe E Aumenta um pouco O corante Né pai? Aumenta o corante Aumenta um pouco A farinha Aumenta tudo E ali a base De sorvete Nós usamos Duas colheres De sopa Cheia Então você vai Ter que aumentar A massa Você aumenta Para quatro E assim vai Esse potinho aqui É sem grama Dá para pescar A vontade Olha que eu tenho Duas colheres De sopa Cheia Ou tanto Que sobrou Indo Praticamente O pote Cheio Então Ah E falando Isso daqui É baratinho Viu Pagamos Cinco e quarenta Nesse negócio Aqui ó Base de sorvete Então tem muitas Pessoas falam assim Ah a massa Fica cara Não fica cara Dá para você fazer aí Massa à vontade Várias pescarias Com cinco e quarenta Olha o tamanho Das massas Que está ficando aqui A massa Olha lá Chique Está ficando chique A massa Jogar um pouco Mais de corante Para ela ficar Mais vermelha Olha lá O corante É de Como fala Alimentício mesmo Não faz mal Nenhum Olha lá Vai deixar ela Mais vermelha Ainda Então quanto mais Corante você colocar Mais vermelha Ela fica Quanto mais Pó De morango Aqui ó Na base de sorvete Você colocar Mais ela fica vermelha Lembrando Ela é A base Da ração de peixe Então É a melhor Massa de morango É essa Para pesca Sem dúvida Essa é a massa Pronto Olha lá Vou pegar uma bola Para vocês verem Aí não está dando Uma noção Porque a bacia Também é vermelha Mas se eu colocar Aqui no Branco Quer ver Vou mostrar aqui Na parede Ela está vermelha Eu vou colocar Aqui no branco A massa está vermelha Bordou Olha lá No branco Ela fica Bordou E a mão Também mancha Olha a mão A mão fica bem Manchada A melhor Massa de morango E o cheiro O cheiro é muito agradável É um cheiro Forte de morango Um cheiro Forte mesmo De morango Essa é a massa Massa simples Simples Fácil de fazer Rapaziada Não vai muito ingrediente Ela quer tomar pedra Ah não Eu vou usar o Que suco de morango Não sei o que de morango Não Essa massa Leva pronta Essa massa aqui É a melhor É a base de sorvete Simples de tudo Você vai Uma xícara De ração de peixe Duas colheres Da base de sorvete Que sobrou O pote inteiro Para você usar Nas próximas pescarias E um corante Só para E o corante Sobrou bastante também O corante Sobra tudo E o corantinho É só para Manter um pouco Mais a cor Mas não tem necessidade Se você não quiser Utilizar o corante O corante também é baratinho Mas se você não quiser Usar o corante Ou não achar Você só faz a massa Com a base do sorvete Ela vai ficar Meia vermelhinha Mas não tanto Mas fica Show de bola Rapaziada Quem gostou Curte Compartilha Não deixe de se inscrever E até a próxima Se Deus quiser Não deixe de se inscrever E aí